Mogadishu é a capital e a maior cidade da Somália. Ela abriga o mais importante porto do país e uma população de 2,4 milhões de habitantes. Essa nação tem a sétima maior taxa de natalidade do mundo, a segunda maior de mortalidade materna e a quarta maior de mortalidade infantil. A instabilidade de décadas levou a um baixo índice de alfabetização, 42%. Com 15,8 milhões de habitantes, a Somália tem 99% de cidadãos muçulmanos. De seus 22 grupos étnicos, 20 são considerados não alcançados. Os somales compartilham o mesmo idioma, a herança cultural e aderem a uma única fé, partes integrantes de seu estilo de vida. Embora quase todos sejam muçulmanos, inúmeras crenças e tradições foram misturadas com suas práticas islâmicas. Frequentemente recorrem ao Haddad, um guia religioso para bênçãos, encantos e conselhos sobre assuntos mundanos. A Somália é considerada o país mais corrupto do mundo. Mergulhados em uma guerra civil sem fim, é impossível não trazer à memória as imagens da miséria, de crianças e adultos subnutridos. Contendas entre clãs e facções podem surgir repentinamente, sem aviso prévio. Esse tipo de violência tem produzido grandes números de mortes, levando mais de um milhão de pessoas a se deslocarem pelo país. De acordo com a Constituição, o islã é a religião oficial do Estado. Nenhuma outra pode ser propagada e nenhuma lei que não seja condizente com os princípios gerais e objetivos da xaria pode ser promulgada. Mudar de crença religiosa não apenas significa uma traição ao islã, mas também a quebra das normas e valores do clã. Logo, os seguidores de Jesus tornam-se alvos constantes de ataques violentos, sofrendo a hostilidade do povo e dos próprios familiares. A simples suspeita da fé em Jesus pode resultar em assédio, ameaças e morte. Há mais de 25 anos, esse país tem sido o lugar seguro para os radicais islâmicos. Boa parte do seu território é controlada por grupos como Al-Shabaab. Atualmente, há apenas 0,01% de evangélicos que cultuam principalmente em igrejas domésticas, a fim de manter sua comunhão em segredo. No entanto, à medida que a perseguição aumenta, cresce também a ousadia dos nossos irmãos na fé. Oremos Clame por livramento dos nossos irmãos na fé da violência perpetrada contra eles, por terem vindo ao conhecimento da verdade de Jesus. Que eles experimentem paz, alegria e força para, mesmo sob risco de morte, anunciarem as boas novas da salvação em Cristo. E que o seu testemunho leve muitos outros a crerem em Jesus. Clame para que até 2030, a cidade de Mogadju tenha entre seus moradores pelo menos 10% de seguidores de Jesus. Clame para que até 2030, a cidade de Mogadjuu tenha entre seus moradores. Celo amor ao coração do Event3, Obrigado.